Deixa eu abrir agora para o Cláudio. Oi, Cláudio. Estão me ouvindo agora? Opa, alto e claro. Manda lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora Filma, João Paulo, Raio e ao grupo, né? Estamos juntos aí mais uma vez. Boa noite. Essa belíssima consultoria, mais uma vez aí, despedida, infelizmente, né? É, mais parte. Mas estaremos aí acompanhando, estaremos aí reciclando e aprendendo as novidades que estão vindo por aí. Estou sabendo que o professor está renovando a apostila. Então, estamos ansiosos aí para poder receber mais esse conhecimento aí ampliado, restaurado, para que a gente possa continuar indo muito bem. E falando em insônia, né? Falando em insônia, já que o assunto está indo aí para a insônia, eu quero agradecer, porque depois que eu comecei a fazer o curso, eu sou uma pessoa. Eu posso dizer que sou humildade na questão de insônia, porque eu tive insônia durante muito tempo, até mesmo por conta da minha profissão, do trabalhar, meus plantões noturnos. E, na ocasião, eu fazia meus plantões durante a noite, aqui na Santa Casa de Sorocaba, no regional. E, durante o dia, eu ia dormir poucas horas, que eu tinha que fazer faculdade ainda. Então, era um tormento. Era, né? Graças a Deus, eu aprendi a fazer a auto-massagem, a auto-aplicação, aos pouquinhos. E comecei a observar que comecei a dormir bem também, né? Hoje eu estou dormindo muito bem durante a noite. Tirei essa questão aí da insônia. Então, é isso, professor. Gratidão a Deus, em primeiro lugar, depois aos ensinamentos, né? Por esse grupo aí, maravilhoso, que se formou. E nós estaremos aí acompanhando, prontos, pra ir pro campo de batalha. Muito obrigado a todos vocês aí. E a gente só tem que pedir pra que Deus possa continuar abençoando o seu trabalho. É um trabalho de ajuda para com as pessoas. E é um trabalho de formação de profissionais aí, no quesito aí de fisioterapia, né? Reflexologia, aliás. Na reflexologia e na reflexoterapia. Que Deus possa estar te abençoando aí, professor. Tá bom? Obrigado, obrigado. Quanto carinho, né? E isso fortalece mais... Ah, mas isso merece. Nossa vontade de continuar, né? E querer mais pessoas junto conosco, né? Que bom, que bom. Se eu publicar esse vídeo depois no YouTube, tudo bem pra vocês ou não? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, professor. Pode usar a imagem de vocês no YouTube depois? Pode. 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 Depois a gente, então, vai dar uma editada no vídeo e colocar no YouTube lá pra pessoal assistir, saber o nosso trabalho, saber o que a gente faz. E é importante vocês, né? Quando o vídeo estiver no ar, se vocês compartilharem, né? Lembra? Quem é visto é lembrado. Sabe? Compartilha com seus amigos aí e tal. Enfim. Vamos em frente. Cláudio, um abração pra você. Deixa eu abrir agora... Um abraço. A Maria José queria fazer pergunta. Quer perguntar agora, Maria José? Abre o seu microfone, que eu tinha fechado o seu áudio. Pronto, abri. Então, eu queria saber, assim, a pessoa que tem colite de verticulite, o ponto exato que a gente pode trabalhar ou não pode trabalhar no intestino? Vou escrever aqui. Eu não encontrei isso nas minhas apostilas. Então, vamos lá. Fala pra mim um pouco sobre a colite. E a colite tem a insonação no colo, né? O intestino tá dividido em três partes, né? O colo... Eu sei que ele sai dividido em três partes. Porque a colite é a inflamação que dá a nossa parte do colo. O colo reto e a outra... Não me lembro. Se não me lembro. Tudo bem. E aí, a pessoa que tem colite, o que eu posso trabalhar? Como eu posso trabalhar? E quem tem o diverticulite também. O diverticulite também é outro tipo de inflamação que dá nem isso. Então, são todas questões que envolvem a parte intestinal. É isso. É isso. Em resumo. Tá? Então, qual é a base do nosso estudo, pessoal? Qual é a base do nosso trabalho? Como a gente bola um protocolo? Fazendo a faxina. Pg. Faz primeiro o pg. Isso. Mas antes do pg, a gente tem que fazer uma coisa que a Lilian falou. O que é, Lilian? Estude o cliente. Qual é o cliente? Estude o cliente. Estude o cliente. Então, eu vou perguntar pra vocês. A colite ou a diverticulite, ela é causa ou ela é efeito de alguma coisa? É efeito. Efeito? Efeito. Efeito. Então, vamos começar a estudar o nosso cliente. Efeito do quê? O que será que está fazendo o meu cliente a ter essas questões na área intestinal? Qual é o temperamento desse cliente? Nervoso, raiva. Vamos deixar pra Maria. Vamos deixar pra Maria. Se ela já conhece esse cliente. Maria, como é o temperamento desse cliente? É uma pessoa muito tranquila. Aparentemente, em termos de conhecimento de pessoa pra pessoa, é uma pessoa tranquila. Uma pessoa muito ajustada, em termos de convivência. Entendeu? Está cortando muito o seu áudio. Não estou entendendo direito. Eu não sei também. Eu sei que está dando essa interferência. Eu não sei o que é. Mas é uma pessoa ajustada. A gente tem diverticulite. A outra, eu comecei um trabalho no Aúlio. São duas pessoas. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. São duas pessoas. São duas. Então, vamos falar sobre uma primeiro. A de diverticulite, o que eu falei agora, é uma pessoa ajustada. A outra, já aparece uma pessoa assim, mais... Acabou de falar ali, antes, para a outra menina. Mas eu não sei o que é, entendeu? E uma, eu trabalhei. E a outra, eu comecei. Aí, eu fiquei assim, se... Aqui, eu trabalhei. Na cidade de... Ela falou que o que eu fiz ficou bem. Mas eu não sei se eu trabalhei corretamente. Você entendeu? Por isso, a dúvida. Eu falei, se eu pego outra pessoa que eu não conheço mais profundamente, assim, de termo de pessoa, de procedimento, como é a pessoa. Se eu pego, eu fico com dúvida de como trabalhar. Tudo bem. É o campo de batalha que vai dar essa segurança para você. Então, vamos lá. Eu não ouvi direito, mas eu vou perguntar pontualmente e vou aguardar a sua resposta. As duas clientes tiveram melhora? Sim. As duas clientes? Não, a primeira. A segunda, que eu fiz hoje, ainda não sei o resultado que vai acontecer nos próximos dias. Tá. Então, segura um pouquinho. No final da terapia, você perguntou para ela se ela estava bem, se ela tinha gostado, como que estava? Perguntei. E aí? Perguntei e ela ficou muito satisfeita. Isso. Então, isso é importante. E ela falou que ela saiu leve. A resposta dela foi essa. Ai, Maria José, estou muito leve, muito agradecida. Eu perguntei que nota ela me daria. E ela falou, olha, se tivesse além do 10, eu daria além. Bom, parabéns. Deixa eu perguntar sobre água. Você comentou sobre água com ela ou não? Sim. Ela toma água, não toma? Como que é? Essa que eu fiz hoje, ela disse que toma bastante água. Não toma pouco, ela disse que toma bastante. Tem clientes que, às vezes, eu não sei o quanto você conhece as clientes, né? E, aparentemente, são pessoas tranquilas, né? E é aquilo que ela demonstra no social. O primeiro é essa. Mas, internamente, é uma confusão total. É uma contrariedade total, né? Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Se ela aparenta ser ali, no social, porque eu só vejo... É diferente a gente só encontrar o cliente ou só conhecer uma pessoa, um amigo, no momento social. E, no momento social, normalmente, a pessoa não é o que ela é. Com certeza. Ela se esforça em ser mais agradável, se esforça em não ser isso. Mas, é no convívio social onde as pessoas se mostram quem é. Tanto é verdade isso que, infelizmente, em algumas reuniões familiares, pau quebra depois do almoço. Exato. Por quê? Porque depois do almoço, todo mundo chegou, já deu oi, o Bram matou a saudade da semana. Aí, quando começa a tomar uma, tomar duas, aí aflora o bicho que está lá dentro. As pessoas mostram aquilo que é na sua verdade, não na superficialidade. Por isso que só casando para conhecer, né, Vilma? Eu sou voazinha. É só casando para a gente realmente conhecer o parceiro ou a parceira. É só dormindo junto, né? Deitando, dormindo. Enfim, para a gente conhecer, de fato, quem nós somos, né? Então, aí eu devolvo a pergunta para você, Maria José. Essa pessoa, ela disfarça bastante as coisas? O que você acha? Uma, sim. A primeira, ela dizia, eu tô colito, sim. Segunda, não. A segunda é mais, só que agora, com aquilo que ela fala. A gente sente assim que ela é, como eu falei, mas ela é assim, mandona. Essa é mandona. Isso. Então, uma está mais, já está na cara. Uma já está na cara aquilo que ela é, né? Autoritária, mandona. A que tem a colíquia. 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 Então, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Deixa eu explicar uma coisa. O nosso organismo, ele reclama em várias partes, né? Agora há pouco, a gente conversou com a Seleni, pena que ela teve que sair, né? E ela deu o exemplo de uma cliente dela também, que tinha um problema na parte digestória, tinha soluço. Porque retinha muito. Então, está vendo? De repente, são pessoas aparentemente semelhantes. Mas, uma deu um problema mais na parte superior do tubo digestório, outra já dá um problema mais lá embaixo, né? Então, depende de cliente para cliente. Mas, me parece que as duas têm aí umas características semelhantes. E ser muito centralizadora. Verdade. Sentido, Maria José? Tá. Tá respondido, sim. Tá jóia. Muito obrigada, viu? Nada. Que bom poder ajudar. Boa noite. Meus agradecimentos. Eu sou extremamente grata ao Senhor. Extremamente. Muito obrigada. Espero continuar em frente. Que bom, que bom. Deus abençoe a todos. A gente tem aí, para o mês de outubro, a essência do ser, né? Que a gente antecipou, ia sair lá no final do ano e a gente antecipou para outubro, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Deixa eu passar agora para a Lourdes. Oi, Lourdes. Boa noite. Boa noite, professor. Eu tenho uma pergunta. Diga. Já foi comentado sobre isso, que domingo eu fui fazer uma cortesia e a pessoa não estava nem andando direito. Ele dizia que estava com problema na coluna. A esposa dele fala... Não, ele dizia que estava com problema no rinho. A esposa disse que eu estava com problema na coluna. Eu fiz a massagem, apertei, fiz direitinho. Só que eles que não sentiam nada, não sentiam nada, dor nenhuma no pé. Mas eu fiz assim mesmo, tentei o máximo. Ele saiu bem, mas falou que não doou em lugar nenhum. Eu fiquei meio assim, falei, nossa, acho que eu não consegui fazer o... Isso, deixa eu fazer a pergunta chave. No final da terapia, como que esse cliente ficou, Lourdes? Então, ele ainda, parece que ele ainda ficou meio assim, sabe? No andar, assim. Mas ficou bem, viu? Foi ótimo, ele gostou, tudo. Isso, então, no final da sessão terapêutica, procurem você e todos fazer aquela avaliação final. Para você ponderar, para você ter como dosar o efeito do trabalho. Então, assim, de 1 a 10. Por isso que é importante perguntar para o cliente. De 1 a 10, quanto melhorou? Você tem esse número? É, eu não perguntei. Isso, normal. Por isso que a gente está em curso, por isso que a gente está fazendo consultoria, entendeu? A consultoria aqui não é à toa, é o momento de aprendizagem. Então, sempre, sempre. Por que eu digo sempre? Porque eu sempre faço isso. Tem um atendimento que eu faço é que eu não faço avaliação final. Gostou? Gostei. Melhorou? Melhorei. Quanto? De 1 a 10. Ah, pum, é na lata. Ah, melhorei. É, eu fiquei nisso. Melhorei de 7. Melhorei 10. Então, se você tivesse um número, você teria um histórico, tá? Quando você for atendê-lo novamente, ao final da terapia, você pergunte de 1 a 10, quanto que melhorou? É só ele que vai ser. É, nesse eu não perguntei, mas eu pergunto sempre, entendeu? Isso. É que passou. Normal. Ai, professor, mas eu estou tão agradecida. Que bom, que bom. Então, na sua mente, eu quero que você tente racionalizar ao máximo. Na sua mente, quanto você acha que ele melhorou? De 1 a 10. Que ele melhorou? É, na sua mente. Ele disse que eu devo ter melhorado 9, mais ou menos. 9. Porque... É pouco ou é muito? Eu sou desfeito. É pouco ou é muito? Eu acho que é bastante. É bastante, tá? E como que foi a terapia que você fez nele? Ele teve dor no pé? Ele teve dor no pé na hora que você massageou? Então, isso que eu fiquei impressionada, porque eu apertava bem. E eu tenho a mão firme, mas eu perguntava se doía, ele falava que não. Tá. Então, Lourdes, ensina-me como que faz isso. Ensina-me como que faz isso. Perguntou pra ela como que faz essa massagem sem que dói. Doe o pé. Me explica como que faz isso, porque eu não sei como que faz isso. Ensina eu. Ensina as suas amigas aqui. Como que faz a massagem. O cliente melhora 90% e ele não tem dor nenhuma no pé. Eu não tinha. Entendeu? Todos nós temos algumas habilidades, né? De repente é um cliente diferente. Mas parabéns pra você. Você fez a massagem, teve uma pegada firme. Ele não teve dor no pé e melhorou. Isso é o que importa. Ao final da terapia, ele ter melhorado. Então, parabéns. É, melhorou. Mas eu fiquei assim, mesmo assim, porque ele não sentiu dor nenhuma. Geralmente todo mundo sempre. Lourdes, sim. Entendeu? O que importa é ele ter melhorado no final. Não fique procurando... Como que é que o pessoal fala? Pelo em ovo. É, cabelo em ovo. Não fique procurando sarna se a sarna não existe. Ah, vou começar a coçar porque vai coçar. Não, não tá coçando, vai começar a coçar por quê? Tira isso da cabeça. O importante é que ao final ele melhorou. Tudo bem? Tem razão. Tudo bem. Eu queria agradecer, professor, por tudo que o senhor deu, ter conseguido... Essas aulas que o senhor deu, aquela semana gratuita. Nossa, eu tava numa precisão, assim, de um negócio, assim, diferente. E pegou bem na hora. Justo naquela semana que eu estava de luto, tava sofrendo. Aí, quando eu peguei no Face, Nossa, eu já rapidinho me inscrevi. E, nossa, foi uma coisa, assim, espetacular pra mim. Entendeu? Que bom. E, nossa, eu tô tão feliz que eu tô aprendendo muito. Com todos lá no grupo, eu ouço todos o pessoal comentar, falar. Isso aí, pra mim, tá sendo muito bom. A minha filha falou assim, Mamãe, você vai procurar outra coisa pra fazer? Você tinha que parar de trabalhar. Eu falei, imagina! Agora que... Imagina que eu... Agora que eu tô aprendendo tudo, eu vou parar com esse jeito mesmo. Que bom. Eu tô muito feliz, não dá pra mim? Falei, que agora que eu vou começar. Eu tô muito feliz com toda a sua equipe, que foi muito boa. Que bom, que bom. Obrigado. Então, pra mim, isso foi muito bom. Quantas pessoas você acha... A minha vida mudou muito. Quantas pessoas você acredita que você pode ajudar? Eu acredito que eu posso ajudar muitas. Isso. Muitas pessoas. E você me conheceu, né? Vocês me conheceram, provavelmente, num evento gratuito. Foi. E que o evento gratuito já deu um up na vida de muita gente. Uma melhora. Com certeza. Muita gente saiu de quadros de depressão no evento gratuito. Quantas pessoas, Brasil afora, hoje, tá sofrendo do jeito que algumas de vocês sofriam? Muitas. 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 Muitas, viu? E vocês gostariam de dar essa oportunidade de melhora para outras pessoas? Sim. Com certeza. Com certeza. Sim. Muito. E como é possível fazer isso? Convidando as pessoas que sofrem com dores. Convidando as pessoas. Então, vocês podem ajudar outras pessoas, convidando outras pessoas para participar. Cada um no seu WhatsApp, nos grupos que você pode participar, Facebook, Instagram de vocês. Compartilhem lá, convidando as pessoas para participar. Fala, olha, melhorou muito para mim. Eu sofria de depressão. Vocês dizerem. Porque eu, 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 Roberto, não tenho depressão. Eu, Roberto, não tenho fibromialgia. Eu, Roberto, não tenho enxaqueca. Eu não tenho insônia. Eu sou um privilegiado, né? Privilegiado por quê? Por isso, pelo meu histórico, minha vida, minha jornada. Mas cada um com as suas situações, né? Com as suas necessidades. Então, é possível que vocês também ajudem outras pessoas. Só vai depender de cada um de vocês. Pegar e ajudar outros. Simplesmente assim. Então, professor, eu não estava dormindo. Eu não estava, eu estava muito, assim, depressivo. Parecia que estava um peso nas costas, sabe? Estava muito difícil. Eu não dormia, tinha que tomar remédio. Aí, na mesma semana que eu comecei, já não tomei mais remédio. O sono foi melhorando aos poucos, mas... Sim. E hoje eu estou bem, muito bem. Então, eu acho que, imagina que eu já vou... Imagina que eu vou parar no... Fazer outras pessoas felizes também. Com certeza. Então, lá no nosso, no grupo, né? Tanto no grupo lá, que o grupo vai encerrar hoje, e também lá na comunidade, tem o link da maratona. É só pegar o link e manda para a sua amiga. Olha, você está sofrendo assim, ó. Clica aqui, se inscreve, que você vai melhorar. É gratuito. Deixa eu abrir a pergunta para uma outra colega. A Maria Socorro. Oi, Maria Socorro. Boa noite. Oi, boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E também, assim, é mais para agradecer mesmo por tudo ao senhor, professor, a dona Vilma. A minha dúvida, professor, ainda é... Eu não sei, eu não olhei agora, tá? Se o senhor respondeu alguma coisa. É sobre aquela senhora que eu atendi, que ela com o pé muito cheio de ver, eu gostaria de saber se eu posso encontrar uma pessoa assim, posso fazer uma massagem, quanto menos mais, ou eu não posso tocar num pé assim? Eu vi a sua pergunta, eu respondi, eu acho que eu respondi mais de uma vez essa pergunta, né? Mas vamos lá. Eu procuro trabalhar sempre no meu campo de segurança, na minha zona de conforto, entregar para o cliente o alívio que ele busca, sem colocá-lo em risco. E também, obviamente, sem me colocar em risco. Então, eu não posso ficar a falar, olha, vai lá e faz. Eu não posso fazer isso. Tem coisas que vocês vão aprender no campo de batalha. É no campo de batalha. Tem coisa que vocês vão aprender. Ah, mas será que eu faço ou será que eu não faço? Tem coisa que é só o campo de batalha que vai te dar. Na dúvida, peça uma recomendação médica. O que o médico está liberado? Se o médico liberou massagem, drenagem, liberou academia, liberou esforço físico, entendeu? Para que vocês possam trabalhar na zona de segurança. Não seria nem zona de conforto, né? Porque zona de conforto parece que é um negócio relaxado, né? Zona de quem não está querendo assumir responsabilidade. Mas é trabalhar na zona de segurança. Sua e do seu cliente. Até porque eu não posso falar se faz ou não faz, porque não sou eu o terapeuta. Não é eu que estou ali. Às vezes o cliente fala, o aluno fala, Ah, eu vou pegar pouquinho, né? Eu vou apertar pouquinho. Mas na hora, o pouquinho pode se tornar muito. Eu lembro quando eu fiz vários cursos, né? E eu acho que eu já comentei essa história com vocês. Se eu não vou comentar, eu vou comentar de novo. Para marcar bem na cabeça. Eu fiz um curso de quiropraxia. Vocês sabem o que é quiropraxia? Eu sei. Então, para quem não sabe, é aquelas manobras que a gente faz no corpo de ficar estralando, né? Fazendo ajustes, né? Estrala para lá, estrala para cá. Vamos dizer. Manipula o corpo inteiro do seu cliente, né? E quando eu fiz o meu curso, a gente fazia duplas, né? Para eu treinar em uma pessoa e ela treinava em mim. E a pessoa que treinava em mim, ele trabalhava em serralheria. Trabalho, né? Nada contra, né? Mas um trabalho pesado. Trabalhar com ferro. Aquela coisa bruta, pesada. E aí, quando ele ia me pegar para fazer a manipulação em mim, ele quase me arrebentava. Aí eu falava para ele, cara, pega leve aí, meu. Você vai acabar, né? A gente brincava, né? Peguei a amizade com o cara, né? Você vai acabar me machucando, né? Falei, não, Roberto, mas eu estou pegando devagar. Aí, o que eu tive que fazer? Como eu sou da área da terapia, há mais tempo, e ele estava ingressando na terapia agora, eu falei, cara, senta aqui um pouquinho. Vamos conversar. Aí eu tive que dar uma aula fora do campo da quiropraxia. Falei, cara, terapia é um negócio diferente. Você precisa calibrar a sua mão, calibrar o seu peso. O seu trabalho, né? É um trabalho de serralheria. É um trabalho pesado. Então, o pouco para você é muito para mim. Imagina você pegar uma senhora para fazer quiropraxia. Você vai arrebentar a senhora. Pegar uma jovem, um jovem, você vai arrebentar a coluna do pessoal. Por quê? Porque o seu trabalho, por natureza, ele é pesado. Então, a sua pegada está pesada. Então, você precisa aprender a calibrar. Calibrar o jeito que você dá o creque. Aí ele entendeu. Aí, quando ele começou a fazer em mim de novo, agora sim. Eu estava quase arrebentado. Aí sim, ele conseguiu me colocar no eixo. Se continuasse daquele jeito, ele ia me arrebentar. Por que eu estou comentando isso? Porque a minha pegada, a minha pegada no pé do cliente é uma. A pegada de vocês é outra. Eu não tenho controle sobre a pegada de vocês, sobre o jeito que vocês apertam. Às vezes, o pouco para vocês pode ser muito. Entenderam? Consegui explicar? Sim. Sim, sim, professor. Obrigada. Perfeito. Obrigada. 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 Obrigada.